Música 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 E ai pessoal Bom, fazendo esse vídeo é comentado Pra informar as notícias que estão tendo no canal agora Um tal de Zoom Ele é o dono do Bandcamp Ele me mandou uma mensagem dizendo que se não retirasse o Retirasse o vídeo Do... Retirasse o vídeo não não Eu tô... Engasando aqui porque eu tô Jogando, mas... Se eu não tirasse o... O arquivo lá do Mediafile O Bandcamp com o crack Ele ia me processar por danos morais Alguma coisa assim Ele mandou uma mensagem Eu não vou responder porque se eu responder é Ótimo Vai ser foda de tempo porque mesmo assim Eu tô errado Criar um crack Que... Que... Que tirou... Que licencia o Bandcamp gratuitamente Então... Fazendo esse vídeo mesmo Só pra... Pra dizer umas coisas que vai mudar no canal Sobre... Por isso Tipo... Agora meus vídeos Não vai ter edição... Muito foda Tipo assim... Com vídeo de... Na frente... Vídeo de... Tipo se... Se eu violar os direitos autorais Novamente... Talvez eu perda esse canal Como agora eu... E meu vídeo foi bloqueado Tipo assim... Tipo assim... Tipo assim... Tipo assim... Tipo assim... Eu tirei o... Ele foi bloqueado Tipo assim... Nenhuma pessoa pode ver... Nem eu... Posso ver o vídeo... Não estou sendo dono do vídeo... Não posso ver o vídeo... Então... É... É... Eu tirei... Tipo assim... Se eu violar mais... Algum direitos autorais do... No Youtube... Eu posso perder essa conta... Então... Eu não quero perder essa conta... Porque... Tipo é... Essa conta... É... Minha conta... Muito boa né... Vem gravar aqui... Mas... Enfim... Então esse vídeo... Só vai ter meu áudio... Da música de fundo... Bem baixo... O áudio meu... Falando assim... Pra quê? Porque... Se o robô do Youtube... Detectar minha... O som... Do... Do... Da gameplay... Ele pode bloquear o vídeo... Aí... Eu... Posso ficar sem ele... E se eu for... Tirar os direitos autorais... Que nem tem um tutorial... Me ensinando... Me ensinando no meu canal... Acho que eu vou até retirar esse tutorial... Do meu canal... Me ensinando como... Tirar os direitos autorais... Porque... Se eu tirar os direitos autorais... Agora eu posso perder minha conta... Então... Talvez os vídeos vão mudar... O termo de edição... Agora eu não vou parar de gravar vídeos... Só por causa do motivo desse... Não vou parar... Só vou... Tipo assim... Não vou diminuir meu fluxo de vídeo... Porque eu não tenho vídeo... Não tenho... Dia pra postar vídeo... Entendo? Porque eu vejo... Postar vídeo assim... Quando eu gosto de uma música legal... E... Interessante... E bem posto... Então... Esse vídeo mesmo é só... Eu não tô nem importando com o score... Que vai dar baixo... Eu não sei dos vídeos dessa música... Mas... É só pra informar... As... Unidades que vai ter no canal... Agora né... Unidades lamentáveis... Que vai ser... As coisas de edição... Que eu não vou poder... Alterar muito... Só vou botar o... A gameplay... E... O áudio talvez vai ser comentado... Os vídeos agora... Não sei... Os duelos com o Leon... Não vai parar... Antiga... É... Um tempo atrás eu tinha feito o meu... Read Set... Mas... Recuperei... Comprei outro... Read Set... Então... Resumindo... O que vai mudar... É... Termo de edição... Não vou fazer edição... Como fazia antigamente... É... Tutoriais... Talvez... Faça ainda mais só de Sony Vegas... Assim... Não vou fazer mais de... Programas assim... E... Até isso... O que vai mais mudar... É só o termo de edição... É... E... Tutoriais... Mas... Não quer dizer que o vídeo vai parar... Se... Desculpa... Eu tô rouco... É... Os vídeos não vai parar... Vai ficar com o mesmo fluxo que fica... Atualmente... E... Então é isso... Esse vídeo vai ficando por aqui... É... Espero que tenham gostado... E se entender o meu motivo aí... E se entender... Eu vou passar a foto aí... Ó... É... O... 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 Que o YouTube mandou... Que bloqueou meu vídeo... Então... Esse vídeo vai ficando por aqui mesmo... É só pra informar as coisas que estão no canal agora... E... Se gostaram do vídeo... É... Não esqueça de avaliar... Dando seu like aí... Se não gostou... Clica em dislike também... Foda-se... É... É... E se gostou... E se entendeu meus motivos aí... Adicione os vídeos favoritos... Pra quem demonstrou que gostou bastante... E não deixe de se inscrever no canal... Se você não me conhece... E... É isso... Um grande abraço... E... Até a próxima... Tchau... Tchau...